Arrumação Patrocínio SESI FIENG Patrocínio SESI FIENG Patrocínio SESI FIENG Cantador É todo aquele que ama E cultiva seu lugar É todo aquele que traz em seu canto Um jeito diferente de amar É todo aquele que sabe traduzir em um lamento A poesia que mora nas ruas Que vive nas praças E enche de sentimentos e emoções A vida das pessoas Cantador é todo aquele que paralisa o tempo Em um momento E faz da alegria Um sorriso Eterno Era um, era dois, era cem Era o mundo chegando e ninguém Soubesse que eu sou o violeiro Era a morte ao redor o mundo inteiro Era um, era dois, era cem Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor nem receio Só pensava nas ondas do mar Eu correndo no meio do mundo Senti chegar meu momento Olhei pro mundo e não via Nem chuva, nem sol, nem vento Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Um dia Era um, era claro, quase meio Era um canto calado, sem ponteio Violência, viola, violeiro Era a morte ao redor o mundo inteiro Era um, era dois, era cem Vieram pra me perguntar E você pra onde vai, de onde vem Diga logo o que tem pra contar Jogaram a viola no mundo Fui lá no fundo buscar Se eu tenho a viola a ponteio Meu canto não posso parar, não Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Pontei, quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Pontei, quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Moda de viola De um cego infeliz Podrida raíza Filho sem futuro Num lugar escuro Que o dia amado diz Diz, eu me encarrego Moda de viola Não dá luz a cego Diz, eu me encarrego Moda de viola Não dá luz a cego Quem me der agora Quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar Ponteio, ponteio Todo mundo pontear Ponteio, ponteio Todo mundo pontear Ponteio, quem me der agora Eu tivesse a viola pra cantar João Araújo Na Serra da Arrumação Que alegria te receber Alegria minha de estar aqui de novo, Saulo Sabe, da admiração que eu tenho Do gosto que eu tenho por esse programa Que coisa bacana Alegria te receber sempre Nosso querido Zeca Magrão Seja bem-vindo Mais uma vez Grande percussionista Nosso Brasil Adriano Fernandes Violão Já faz algum tempo Eu estava em Codesburgo Estava com Lima Duarte E o Papete Nós estávamos fazendo Uma gravação Para o programa Arrumação E a gente estava proseando Com Bananeira Que era uma figura Também um personagem Sim, o Juca Bananeira Juca Bananeira Do João Guimarães Rosa E aí de repente Quem aparece? João Araújo, lembra? Se apareceu A gente começou a prosear Toca a viola Cantamos canções de Olomar Terra do meu avô Terra do meu avô Então aí Eu realmente percebi isso Que você Estava ali Porque você tem Uma identificação muito grande Sim Com Codesburgo Com aquela região Porque o seu avô É de lá e tal E você lançou um livro Chamado João Pança Pedrinhas de Ouro Que só faltou Doutor Rosa contar Inclusive prefaciado Pelo nosso querido Olavo Romano O livro Conta deliciosas histórias Do seu avô Sim Violeiro de Codesburgo Ele relembra pra gente Algum momento Assim bacana Do João Pança Rapaz, o João Pança Pra começar Ele é quase contemporâneo Do Guimarães Rosa Mas ele é uma outra versão Porque o Guimarães Rosa Viveu em Codesburgo Até mais ou menos Dez anos Depois ganhou o mundo O Guimarães Rosa Foi cônsul Foi embaixador do Brasil E o João Pança não Ele nasceu e morreu Em Codesburgo Mas ele tinha Uma particularidade Que a gente nem pode Contar em determinado horário O João Pança Falava palavrão demais Falava muito palavrão Adorava contar piada E ele tinha essa mensagem De alegria Então de todas as entrevistas Que eu fiz Sobre o meu avô Eu que o conheci Só até os meus 12 anos Por exemplo Ele era violeiro Eu nunca tinha visto ele Tocar viola Só descobri depois Mas o João Pança Deixou uma mensagem De alegria E assim Trinta anos Depois que ele faleceu Hoje Trinta e cinco anos Depois que ele faleceu Se você chegar em Codesburgo E perguntar Muitos ainda vão se lembrar Por causa das piadas Dos causos dele E da alegria Então é legal isso Falando com um grande Ator e comediante Essa mensagem de alegria Ela tem mais ou menos Aquela característica Do João Guimarães Rosa Que é a do infinito De ficar para sempre E eu tive essa alegria Também E esse livro Está disponível E tudo mais Sim Todos os meus produtos Embora a minha carreira Seja uma carreira musical De CDs De DVDs E tal Esse livro também Está no meu site No violaurbana.com Que é um site Que é do meu selo Dessa minha empresa Onde eu coloco Todos os produtos à venda E ele está à venda Lá também Bom gente O João é músico Produtor Gestor cultural Escritor Mantém um selo próprio Que é a viola Urbana Produções E tal Tem feito um importante Trabalho cultural De resgate da viola Brasileira Música de raiz E tudo mais Já tem muita história Para contar Tem um bocadinho De garrafa vazia Para vender Uma curiosidade A Assembleia de Minas Aprovou recentemente Um projeto de lei Idealizado por você Sim Que reconhece O movimento da viola mineira Como patrimônio imaterial De Minas Gerais É muito importante Para nós Porque Minas Gerais É o berço Dos maiores Violeiros Historicamente Do Brasil Lógico que Nós vamos falar Mas o Almi Sater Não é de Minas Gerais Ele nasceu lá Em Campo Grande Lá no Mato Grosso do Sul Por engano Porque ele era Para ser mineiro Fora o Almi Sater Que é o violeiro Mais conhecido Do Brasil Os grandes voleiros Tinha um carreiro Renato Andrade Hoje em dia Ivan Vilela Roberto Corrêa Tavinho Moura São os maiores nomes Da viola do Brasil E nada mais justo Que Minas reconhecer Só que nós já estamos Em campanha Para tornar A viola patrimônio Imaterial Nacional também Tentando juntar Todos os violeiros Do Brasil Nessa campanha Para a gente conseguir Esse reconhecimento Todo mundo já sabe Que é um patrimônio nosso Mas a gente quer O reconhecimento Que é bom Para a carreira De todo mundo Parabéns Por essa iniciativa Tão nobre Você, Pereira E tantos outros Que estão nessa labuta De divulgar E preservar Essa sonoridade Tão importante Parabéns Sucesso para você Obrigado Nos seus projetos culturais Esteja em casa Uma alegria Te receber Um grande amigo Grande parceiro E grande incentivador Da nossa cultura brasileira João Araújo Nas Terras da Arrumação Alecrim, flor de beira D'água Coração, ribeirinho De mágoa Violão, violim Viola Passarim que a noite Me consola Pito a paia Do meu cigarro Debaixo da casa Debaixo da casa Do João de Barro Lembro da noite Alumiada Quando ela sumiu No pó da estrada Moreninha Moreninha dos cabelo E cacho Moça dos olhos Rasgado Quando molhava os pé Dentro do riacho Era caça do banhado Meu ranchinho Virou tapera O roçado Me dá pena Lá não fico mais à espera Da florada Da sucena Foi-se embora a primavera Nos cabelos Da morena Música 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 Alecrim, flor de beira d'água Coração, ribeirinho de mágoa Violão, violim, viola Passarim que a noite me consola Pinto a paia do meu cigarro Debaixo da casa do João de Barro Vendo na noite a lumiada Ela sumiu no pó da estrada Música Vou com vocês, moreninha do cabelo encaixo Moça do zóio rasgado Quando molhava o pé dentro do riacho Era garça no banhado Meu ranchinho virou tapera O roçado me dá pena Já não fico mais à espera Da florada da sussena Pois embora a primavera Nos cabelos da morena Ei, lá, não, ei, lá, não, oh Ei, lá, oh Obrigado Compadre, vamos fazer uma aposta Valendo a saca de mim Uai, vamos E como é que é essa aposta? Eu falo uma palavra E você fala o contrário dela Uai, vamos Então se você começa Tá certo Gordo É magro Saúde Doença Mulher Homem Moiado Seco Agora quer ver se o compadre acerta Vamos lá Fumo Uai, compadre Fumo não tem contrário, não Como é que não tem, só tem, sim, senhor Ah, é? Então diz Fumo Vortemo Nas terras do Arrumação Luísa Lara E Renato Saldanha Sejam bem-vindos, meus companheirinhos Obrigada Obrigada, Sal Pelo convite Vocês nasceram em Divinópolis Que é um berço de grandes músicos e tal Uma perguntinha básica Num lugar, num ambiente tão musical e tal Como surgiu a música na vida de vocês? A minha história é um pouco diferente Acredito que é diferente da Luísa Mas a música Na minha vida surgiu por causa da influência dos artistas de Divinópolis Porque na família não tem ninguém profissional Mas escutando Gellara, Tully Mourão As poesias da Adélia Musicadas pelo Tully Ali foi meu berço musical E isso me influenciou definitivamente O grande Tully Você, Luísa? Pra mim foi exatamente o oposto Eu tive o privilégio de... E olha, só te cortando, os dois são casados, sabiam? É A vida e a música nos uniu, né, Renato? Mas eu tive o privilégio de nascer numa família extremamente musical Então, o Gellara, que foi um dos inspiradores do Renato É meu tio, né Então, além de músicos A maior parte deles é cantor E a minha mãe é pianista Meu pai toca Não é profissional no ramo da música Mas toca todos os instrumentos que você colocar na mão dele Então, eu cresci escutando música Cantando, cantarolando Mesa de café na casa da avó Todo mundo pegava um instrumento e cantava A música surgiu junto com todas as minhas histórias Minha trilha sonora foi intensa Mas você tem uma outra profissão Sou fonoaudióloga Fonoaudióloga Isso Trabalho com voz profissional E escolhi a profissão da fonoaudiologia Justamente por causa da paixão pela voz Eu queria estudar meu instrumento de trabalho Lógico E aí hoje em dia eu consigo mesclar as duas coisas com muita perfeição Vocês já se apresentaram com grandes artistas Eu do Nascimento Túlio Mourão Tunay Telo Boys Afonsinho Saulo Laranjeira Entre outros Renato, você também já teve a oportunidade de tocar com Na banda de grandes nomes da música internacional Fala pra gente dessa experiência Eu já tive um caso de oportunidade assim boa Graças a Deus Talvez uma das mais importantes foi dividir Foi participar da orquestra da maestrina Maria Schneider No festival Todo é Jazz em Ouro Preto Onde estava a nata da música instrumental mineira tocando na orquestra dela E depois uma homenagem ao Milton Nascimento no ano de 2008 Onde no palco estava nada mais nada menos que Ron Carter e Owen Schorter Então foi uma experiência que eu vou levar pra vida toda Ô Luísa, você já conquistou o prêmio Cantoras daqui do BDMG Cultural Em 2009 Você classificou para a final do prêmio Divas da Música Brasileira Em 2010 E você participou também do The Voice Da Rede Globo em 2013 O Renato estava lá dando uma força Estava A companheirinha Torcendo Torcendo Como é que foi pra você essa história? Nossa, foi uma experiência assim É difícil de descrever Porque as emoções são múltiplas A gente passa por um processo duro De fases Até chegar o momento de ser televisionado Então as pessoas que às vezes só assistem Não tem a ideia da dimensão de todo o programa Mas durante a participação foi incrível Eu fui muito bem tratada Aprendi muito Fiz muitos contatos lá dentro E amizades que a gente vai levar pro resto da vida E me abriu muitas portas Eu saí de lá Uma pessoa diferente Olha E isso serviu inclusive Pra alavancar a minha carreira E levar o meu nome Porque até então Eu participava de shows De outros artistas Participava de discos De outros artistas Mas não tinha responsabilidade Da minha própria carreira Solo E eu acho que foi o The Voice Que me alavancou E a partir disso Que a gente Investiu no CD Não é Renato? Então eu queria falar Dessa história do CD Que vocês utilizaram Inclusive uma campanha Diferenciada E tal interessante Na internet Queria que você falasse pra gente Que realmente Vocês viabilizaram esse projeto Via essa campanha Que vocês fizeram Que é um financiamento coletivo Não é isso? Isso A ideia surgiu Justamente logo após a saída do programa Porque por esse recurso De financiamento coletivo Que é como se fosse uma vaquinha Os amigos e os fãs Financiam um projeto Pra que ele possa sair do papel Então o sonho de gravar CD Era antigo Nem todo mundo sabe O custo que é O processo é muito caro Até porque envolvem músicos De todas as naturezas Gravação de estúdio Lógico E a participação no programa Viabilizou Porque aumentou muito A minha rede de contatos Então diversas pessoas Que não me conheciam Puderam também Conhecer o meu trabalho E apostar Na concretização desse sonho E tinha um teto Vocês tinham que atingir Aquele teto Um valor X Pra que o projeto Realmente fosse aprovado E você conseguiu Tranquilo E aí conseguiu Trapassei o teto Porque nessa campanha Que eu fiz Se eu não atingisse o teto Eu teria que devolver Exato Normalmente É uma inteira Você já tem Uma parte da verba E precisa de um pouquinho A mais Pra conseguir lançar O seu trabalho E no meu caso Foi integral E o CD Tá pronto Pronto Chega em pouquíssimo tempo Em poucos dias Obrigado pela presença De vocês De Luísa Renato Sejam bem-vindos Uma grande alegria Nas terras do Arrumação Luísa Lara E Renato Saldanha Eu sei que o hoje existe Amanhã pode mudar Um limpo, claro tempo Num segundo transformar A alma não se apalpa Você pode perguntar Comece a não ter medo Do desejo de voar O tempo é amigo Companheiro da razão Mas não o leve a sério Não se pode ler a mão Respire um pouco agora Depois pode esquecer Numa segunda-feira Você vai me entender Há um mar Do lado de lá Vou encontrar você Ou acaso Vai me ouvir Vai me levar daqui Há um mar Do lado de lá Eu sei que o hoje existe Amanhã pode mudar Um limpo, claro tempo Num segundo transformar A alma não se apalpa Você pode perguntar Comece a não ter medo Do desejo de voar O tempo é amigo Companheiro da razão Mas não o leve a sério Não se pode ler a mão Não se pode ler a mão Respire um pouco agora Depois pode esquecer No mar No mar segunda-feira Você vai me entender Há um mar Do lado de lá Vou encontrar você O acaso Vai me ouvir Vai me levar daqui Vai me levar daqui Vai me levar daqui Obrigada Obrigada Cada um só dá o que tem Cada um só faz o que pode Cada um só mostra o que é Eu vi Você conhece o sistema FIENG O sistema FIENG é SESI e SENAI É FIENG, SIENG e IEL É a força da indústria É tecnologia e inovação Segurança e saúde no trabalho É educação e formação profissional O sistema FIENG é o apoio Que os empresários precisam Para produzir e crescer É mais desenvolvimento para todos Para a indústria Para você Sistema FIENG Um investimento da indústria